Eu sempre ouvia falar em paixão, mas eu pensei que ela não existisse Imaginava na minha opinião, que fosse apenas mais uma tolice Pensei que fosse uma brincadeira, falei até que pagava pra ver Me convenci que a paixão existia, naquele dia que encontrei você Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo, pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo, pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Fiquei sentindo algo diferente, naquele dia que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente, e escrevendo dizer não consigo É sentimento mais puro e sublime, que está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime, nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo, pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo, pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Fiquei sentindo algo diferente, naquele dia que encontrei contigo Coisas que brotam na alma da gente, e escrevendo dizer não consigo É sentimento mais puro e sublime, que está na pele, no gesto e no olhar Se é verdade que amar não é crime, nós somos livres para nos amar Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo, pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo, pois quem tanto eu amo não vive ao meu lado